Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês como eu preparo o meu suco de jabuticaba pessoal que não fica amargando. Muita gente faz suco de jabuticaba e reclama que ele fica um pouco amargo. Então hoje eu vou ensinar para vocês como fazer de um modo que ele não fica amargo, tá bom? Então aqui na minha vasilha pessoal eu já higienizei todas as jabuticabas, tá? Agora pessoal eu vou macerar essas jabuticabas, tá? Lembrando pessoal que na descrição do vídeo está a lista dos ingredientes, tá? A quantidade certinha que eu estou usando. Pessoal, olha só, eu já macerei, tá? Todas as jabuticabas já estão bem maceradas aqui. Então pessoal, qual que é a dica aí para o suco não amargar? É cozinhar, pessoal, isso mesmo. Eu vou estar colocando agora essas jabuticabas aqui em uma panela com água, tá? E vou deixar cozinhando por alguns minutos. Agora pessoal, eu vou estar ligando o fogo, tá? E vou deixar cozinhando, tá? por alguns minutos. Assim que levantar fervura, pessoal, eu vou marcar quanto tempo, tá? Que eu vou deixar cozinhando e falo com vocês, tá certo? Voltando aqui pessoal, assim que levantou fervura eu deixei cozinhando por 10 minutos, tá? Aí de vez em quando eu vim aqui e dava uma mexidinha, tá bom pessoal? Então essa parte aqui já está pronto. Eu vou estar desligando o fogo, tá? E vou estar coando essa primeira parte aqui, pessoal, com o auxílio daquele escorredor de macarrão, tá? Porque essas cascas e as sementes eu vou descartar. E depois eu vou estar coando por três vezes aí por aquela peneirinha mais fina. Pessoal, por essa peneira aqui mais fina, é a quarta vez que eu couro, tá certo? Então pessoal, suco de jabuticaba finalizado com sucesso. Pessoal, pra adoçar o suco é totalmente a gosto, tá? Fica a seu critério, tá bom? Eu usei aqui o açúcar cristal pra estar adoçando o meu suco. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da minha sugestão de hoje e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais pessoal! Tchau! Tchau!